Senhor Jesus, o amor que dá, o amor que dá, o amor que dá, o amor que tem, o amor que você estará, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. Deus é o Senhor, Deus é o Senhor, Deus é o Senhor.